O nosso amor é lindo. Você chegou de mansinho, calado, tímido e foi me conquistando aos pouquinhos. Você é o meu primeiro namorado. Nunca vivi um compromisso sério com ninguém. Nunca me senti tão amada. Todos os dias eu aprendo com você o quanto o amor é lindo. É um sentimento perfeito. Quando é vivido por duas pessoas que nasceram uma para a outra. No caso, eu e você. Te amo, vida!